O princípio era o verbo e o verbo era ter Tudo foi feito por ele, abracei e se fez Ele estava toda a vida e a vida é a luz Luz que ilumina as trevas e o mundo adeus com luz Mas o mundo não o conheceu Fui rejeitado pelos que eram seus Mas eu creio em ti, verbo de Deus E na cruz fui feito filho teu A glória veio sobre mim De novo eu nasci e vivo só pra ti Nem estava toda a vida e a vida é a luz Luz que ilumina as trevas e o mundo adeus com luz Mas o mundo não o conheceu Foi rejeitado pelos que eram seus Mas eu creio em ti, verbo de Deus E na cruz fui feito filho teu Uma glória veio sobre mim De novo eu nasci e vivo só pra ti Nascidos no altar Nascidos no altar, nem no sangue, mas no espírito Morridos pela glória e o poder de Jesus Cristo Nascidos no altar, nem no sangue, mas no espírito Morridos pela glória e o poder de Jesus Cristo Nascidos no altar, nem no sangue, mas no espírito Morridos pela glória e o poder de Jesus Cristo Poder de Jesus Cristo Poder de Jesus Cristo Poder de Jesus Cristo De novo eu nasci e vivo só pra ti Se eu creio em ti, verbo de Deus E na cruz fui feito filho teu Tua glória veio sobre mim De novo eu nasci e vivo só pra ti Poder de Jesus Cristo Poder de Jesus Cristo Poder de Jesus Cristo Poder de Jesus Cristo De novo eu nasci e vivo só pra ti De novo eu nasci e vivo só pra ti De novo eu nasci e vivo só pra ti